O Seu Amor É Luz, que nem riqueza, asa do meu destino Clareza do timpétala De estrela caindo bem devagar Oh, meu amor Viver é todo sacrifício feito em Seu nome Quanto mais desejo Um beijo, um beijo seu Muito mais eu vejo Gosto em viver Por ser exato O amor não cabe em si Por ser encantado O amor revela-se Por ser amor Invade e fim O amor 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 Música Por ser exato O amor não cabe em si Por ser encantado O amor revela-se Por ser amor invade e fim Música Por ser exato O amor não cabe em si Por ser encantado O amor revela-se Por ser amor O amor invade e fim Música 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 Música